Fala galera, eu sou o React, hoje é o React duplo, dia do Lex, hoje no meu canal, React duplo, eu sempre falo React, React duplo, Rap dos Generais, Marinas, CDZ, Santiceia, Elite, depois Cedon, e depois vamos para o outro Rap que eu não estou lembrado qual é aqui agora, mas a gente vai fazer, antes me segue no Instagram, está passando aqui na tela, segue meu canal também de Rap, que eu tenho um canal de Rap aqui no seu primeiro link da descrição, vai lá, confere e se inscreve lá, tá bom, para a gente chegar a 100 inscritos, então vamos lá, estamos chegando a 3K, então compartilha se você gostar de canal de React, e se você gostar das minhas reações também, né, para a gente chegar a esses 3K, vamos lá, Rap dos Generais, Marinas, já! Os humanos não merecem mais viver, a terra pelas águas se inundar, é Poseidon que vai prevalecer, conheça a elite do mar. Cavalo marinho, meu ar te dispara, você não tem chance, então peça a pegar, mesmo que você tente, nada que me para, basta só um sopro e você tá no chão. Pacífico, não, é minha missão, se eu tiver de pé, nada que vai cair, Seu golpe é fraco, tudo é em vão, pacífico, o norte não vai destruir, Escolha a besta sagrada e eu te ataco com aquela que tu escolher, São 7 feras, você é a presa, com facilidade eu vou te abater, Já me diz que eu pacífico, sou o pilar que eu defendo, nunca vai cair, Se nenhuma fera fizer o trabalho, será meu tornado, querer desferir. Então se prepare pro ar congelado, o que é que eu coloco pra você sentir? Seus sentimentos que te tornam fraco, yoga, você devia desistir, Tira o meu olho, eu tiro o seu, te salvei, mas aqui não me chame de amigo, Observe a aurora, abaixo de zero, que é tão letal quanto é tão bonito. Crá quem ataca sem dó, justiça que eu acredito, irei defender, Se você acha que é encenação, eu te digo, a certeza vai se arrepender, O ático é o meu lar, e daqui eu não saio, prepare-se para a disputa, A minha fé não será abalada, ficarei de pé, honro minha conduta. Eu sou aquele que ninguém mais sabe, eu posso ser aquilo que deseja ver, Alguns até me chamam de covarde, mas dizem isso, os que não podem me vencer. Eu posso ser o seu irmão perdido, ou o seu mestre se você quiser assim. Você caiu nas presas de lindades, e quem mais ama é que irá trazer seu fim. Ouça essa bela canção, então não diga que não, já apreciou algo tão bonito assim. Seu esforço é em vão, atinge o seu coração, ouça a sinfonia final da morte até o fim. Se você ouvir, eu garanto pra ti, que todo o seu cosmo reduz a zero. Sirene tá aqui, preparado a servir, o bem de Poseidon é o que eu quero. Esse princípio do mar poderoso, de mais chamado Crisaor, sua lança não erra. Um monstro marinho, mantendo o ataque, causando terror. Marra o Shini, destruindo o sentido, sem sua escama, mantém posição, ficando invulnerável. Distribui o dano, o primeiro a perder aqui é a visão. Misterioso, o Tragão Marinho, mesmo entre os marinas, ninguém o conhece. Exala seu cosmo, rompendo estrelas, e a explosão é que ninguém esquece. Tocar no seu nome, sua identidade, pode até ser algo muito perigoso. Mão geme de saga, mas sem a bondade, aconselho que nunca o deixe nervoso. Traçando seu plano, causando um espanto em todos aqueles que ele encontrar. Não se contenta em dominar a terra, seu plano também é dominar o mar. O mais indicado a passar as ordens, quando elas não vêm de Poseidon. Ouço as estrelas quebrando os planetas, batendo, esse é seu último som. Julian Solo já foi despertado, agora você lida com um deus dos mares. Cosmo tremendo e habilidades que vão muito além do que serão capazes. O erro de Atena foi não aceitar a proposta de entrar em guerra comigo. Todos os santos serão dizimados, e o meu dilúvio acaba comigo. Flash, é isso aí. Só vem comigo, clã, ei. A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. Os humanos não merecem mais viver. A terra pelas águas inundar. É Poseidon quem vai prevalecer. Conheça a revitida o mar. Caraca, Alex. Ficou muito bom, cara. A tonalidade que ele usou aqui é um pouco diferente da que ele costuma trazer. Uma tonalidade mais grossa, com uns flowzinhos diferentes também. Cara, o cara sempre mandando algo diferente nos seus rap, né? E uma parada mais parecida com aquele rap que ele fez do Asgard. Eu acho que é Asgard, eu acho, né? É. O cara ficou muito bom. O cara sempre manda bem nos seus raps de CDZ. CDZ, cara, é fera demais. Vamos lá, rap do Július Nova Crono, Black Clover, tipo rei mago. Tipo rei mago, hein? Eu acho que vai ser só referência. Mas sempre manda bem nos Apple Lacks, né? Vamos lá, tipo rei mago, já. Tava caminhando na rua e então notei Hoje ninguém mais se ajuda e por que eu não sei O frio tomava o meu corpo e eu reparei O quanto a falta do teu abraço eu sentirei E tipo em Black Clover eu decidi me tornar Aquele que protege quem ama até o fim Então venham comigo e deixem o mal atacar Que nem que eu morra te defenderei assim Senti magia em ti quando criei isso aqui Se é nosso reino, grite alto não vão nos parar Que juntem elfos e demônios, tenho luz em mim Serem rei mago, sem coroa eu vou me esforçar Algumas vozes sussurrando pra eu desistir Centenas outras gritam alto pra eu levantar Tenho todo o tempo do mundo guardado em mim E é justo com vocês que eu pretendo passar Quero ser rei mas não um destinado para ser E sim aquele que o povo escolhe pra lutar Que eu seja a voz que te dá vida e faça você ver Que até o mais duro destino eu posso mudar Tô tipo Július vendo o lado bom dentro de ti Confiando que até as trevas vão se transformar Cada um de vocês tem magia dentro de si Minha vida é escudo que a todos vai salvar Joga tudo em mim, não, não pode me parar Tire meu coração, mas não vai me matar Não acaba assim, história tenho de escrever E mesmo que eu me vá, não vão me esquecer Lembrava da animação, ela toca meu coração Nada do que eu fiz é em vão Nada do que eu fiz é em vão Július perdendo a vida e ama e pega em sua mão Não será em vão, irmão Não será em vão, irmão Sem distinção, plebeu ou não É hora de se levantar Da solidão, me desce sua mão Não vou te abandonar Quando eu te olho vejo a mim mesmo As tuas metades de um mesmo espelho Se eu posso algo tu também consegue Quem confere ferro com o mesmo se fere Não vou ficar preso em uma vingança Essa chama pago com minha lembrança De geral sorrindo todo mundo junto Nossa alegria deixa hater puto Nunca tive grana, mas sou pobre e rico Nesse mundo podre Tenho bons amigos valem mais que ouro São o meu tesouro, descartar coroa sou parte do povo Mas eu to por eles e me torno rei São eles que elegem e não me intitulei Com sua magia o meu medo Só metido ao conteúdo que mata sua fome Tô tipo Július vendo o lado bom dentro de ti Confiando que até as trevas vão se transformar Cada um de vocês tem magia dentro de si Minha vida é o escudo que a todos vai salvar Joga tudo em mim, não, não pode me parar Tire meu coração, mas não vai me matar Não acabar assim História tenho de escrever E mesmo que eu me vá Não vão me esclarecer É isso aí Só vem comigo clã Ei A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha E se inscreve, se gostar Cara, eu não canso de dizer Que esse é o diferencial do Lex Clash Cara, ele consegue unir o sentimento do personagem Junto com o sentimento dele, cara E fazer algo assim, absurdo de lindo Como ele compõe suas moças, como ele se expressa A cadência de voz Como ele é bem Que ele sabe se expressar, cara A interpretação dele É incrível, cara É um zap dele, cara Praticamente isso aqui Se você colocar para escutar Sem saber quem Nunca assistiu Você, cara Você vai gostar Não tem como Tipo, acho que não tem como Pelo menos eu gosto demais Desse tipo de Conteúdo dele Tipo, da maneira que ele se expressa no zap É, eu acho Incrível Parabéns Link dos vídeos na descrição Confere o meu canal de rap também No primeiro link da descrição Tá bom, vai conferir E Até o próximo react